Olha, se você acha que pré-pago é tudo igual, não é não, tá? Olha só. Só com o Prezão você tem ligações locais ilimitadas. É isso mesmo. Ligações locais para fixo e celular de qualquer operadora. E ainda até 2 GB de internet e WhatsApp à vontade. Só R$ 9,99 por semana. E o melhor, a primeira semana é grátis. Chega! Troca o chip e vem pro Prada Claro. Claro. Você merece o novo. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Beleza? Youtuber Ralf Santos na área aí. Vou falar pra vocês que eu vou lançar um vídeo exclusivo aí no canal. Eu espero pela sua inscrição e pela sua visualização. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E também aqueles que já são inscritos no canal, apenas divulguem este vídeo para as outras pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos, ok? Fica com Deus. E o vídeo está modificado, o canal está modificado. Eu vou trazer várias coisas boas para vocês, ok? Tchau, tchau. E a noite. Valeu.